E aí, você aí? Começou o vlog aqui? Oh turma, eu sou o Bruno, essa é a nossa marrecada e sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho? Muitas novidades do trabalho da telinha, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, graças ao nosso bom Deus, ó, dormi que nem uma pedra, mas acordei também bem cedinho, porque afinal de contas somos criadores, então hoje vamos dar uma atualização geral aqui na criação, porque com o nascimento do Grow, nossa atenção tá muito voltada pra ele, claro que nós vamos lá também, ver se ele vai pegar minhoquinha no palito. E pessoal, eu acho que hoje dá pra gente levar os canadenses pra casinha deles, vamos ver como que vai ser o desandar da carruagem aí, olha só. Antes da gente fazer tudo isso, pra você que é inscrito, muito, muito, muito obrigado pelo carinho de sempre, se tá chegando agora já inscreva-se no canal, ative o sininho, seja bem-vindo ao Aves e Criar, clica aí no joinha pra dar aquela fortalecida, aquela moral, clica aí, você clicou? Muito obrigado, vamos lá pessoal, eu confesso que eu não estava entrando aqui, olhando assim todos os detalhes, e eu parei pra olhar o detalhe do nosso marreco carolino, e olha como que eu me surpreendi pessoal, ele tá muito, mas muito verdinho já. Olha lá que coisinha linda pessoal, vocês tão vendo só como que ele tá bem verdinho? Quer ver ó, se ele sair da água ele vai ficar até melhor pra ver, vamos ver se ele vai sair. Não, não, só tá dando um 360, ó a fêmeinha passando aqui. Mas olha lá, tá bem bonitinho mesmo, e a fêmea dele tá ali atrás. Ó os machinhos começando a colorir, desde que você estiver assistindo aí do outro lado, olha aí como eles tão bonitinhos, daqui a pouquinho isso aqui vai tá um show de cores. Ah gente, olha que legal, eu tô aqui olhando eles, as rosalitas voaram, e aí Pavarotti? Pavarotti tá e muda de pena, você viu? Olha lá, tá só com o cotoquinho da cauda. Ah, esse aqui eu queria mostrar pra vocês, ó, nosso capim do Texas, maravilha, tá fluindo. Olha onde tem uma marrequinha. Ah gente, como eu queria um machinho sem estar operado pra gente poder colocar ele pra voar junto com ela. Tá vendo ali onde que ela tá? Vamos ver se a gente consegue flagrar ela voando. Eu vim aqui rapidinho só pra gente colocar uma comida também pros canadenses, porque se for trocar eles de lugar, eles já vão de papinho cheio. Ah lá, vamos ver se a gente vai conseguir flagrar ela voando. Deixa eu fazer assim que fica melhor pra ver. Pronto, tá sim. Vamos ver se ela vai pousar. Quase que não tem pista de ponto suficiente ali pra ela, viu? Vamos lá, pessoal, pra gente colocar aqui o ranguinho deles. Vou colocar um pouquinho aqui e vou colocar um pouquinho aqui também, separado. Pronto, daqui a pouquinho a gente já vai voltar aqui pra eu levar você pra sua casinha, beleza? Tá bom, seu bravão? Hoje ele não tá tão bravo não. Opa, opa, tá sim, tá sim, melhor a gente ir logo. Bom, como uma das primeiras coisas, pessoal, já vamos ali logo olhar se tem ovo de grow, porque sabemos que não podemos bobear com relação a isso aqui no viveiro da Letícia. Cadê, cadê? Vamos dar uma olhadinha. Ó, não, não tem. Será que aquele foi o último? Ah, Lê, não vamos fechar a temporada assim, né? Com o ovo quebrado. Vamos ver se, quem sabe, sai mais alguma coisinha. Mas assim, foi um ano, assim, de muita vitória pra esses bichinhos aqui, pessoal, porque, poxa, só de ter formado o casal foi, assim, algo histórico. Um filhotinho, então, algo mais histórico ainda. Vamos ver como que tá a baia aqui. Ah, choveu um pouquinho? Aí acabou que a água ficou na coloração de barro, mas eu acho que tá tranquilo pra gente soltar eles aqui, ó. Deixa eles comerem lá de bonitinho, aí daqui a pouco a gente já volta aqui e prepara tudo e deixa aqui no esquema. Eita! Olha, 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 olha! Olha o banho que ela tá tomando. Jogando água pra tudo quanto é lado, pessoal. Vamos ver se ela vai fazer o curto-circuito. Olha o macho, alguém pra cima? Cadê? É banho ou é dançador de acasalamento? É banho mesmo. Se fosse dançador de acasalamento, o macho... Opa, opa! É banho. A dançador de acasalamento não é assim, não. O macho teria que estar junto com ela e geralmente elas não dão essa chacoalhada. Só mergulho e pescoço. Olha o ninho lá atrás como que tá. Eu tô percebendo uma agressividade maior nesse macho, hein, pessoal? Será que ele tá querendo dançar e a gente tá atrapalhando? Vamos ficar olhando de longe. Vamos agora ver como que tá o nosso filhotinho de growth. No vlog anterior nós colocamos uma botinha porque os pezinhos não estavam da forma que deveriam estar. Talvez não vamos tirar ainda hoje porque requer uns dois, três dias. Então vamos deixar mais um pouquinho. Mas é importante que hoje ele pegue as minhoquinhas, né? No último vlog ele não pegou, não. Ai, eu confesso que chegando aqui dá um frio na barriga. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos ver, vamos ver. Ei, mocinho. Ei. Ah não, pessoal. Nossa, até parei um pouco ali e sentei pra processar essa informação. Vocês viram só como tudo muda de uma hora pra outra? Poxa, depois de três anos conseguimos, nascimento, tá lá. E agora, logo pela manhã, essa notícia é muito, muito, muito triste mesmo, pessoal. Infelizmente, vocês viram que o nosso growzinho não tá conosco mais. Eu dei uma olhadinha nele. Aparentemente, não tem, assim, algo que justifique. O que que eu observei, pessoal? Desde o nascimento desse growzinho, ele não está da forma que deveria estar. Porque, assim, tá nascendo o growzinho lá na criação do Vale das Aves também. Pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vlog, tava nascendo. E a gente tava trocando informações. Ele mostrava vlog, vídeo dele, eu mostrava vídeo do meu. E esse meu aqui, ele demorou pra nascer. Foi preciso ajudar, porque ele não ia conseguir nascer sozinho. Então, provavelmente, pessoal, ele tinha alguma coisinha de nascença ali. Claro que não deixa de ser uma vitória muito grande o fato de termos chegado até aqui. Mas, eu sempre falo, isso daqui ainda é só o começo. Daqui pra frente, tem muito arroz e feijão pra comer. Tem muito o que eu ia aprender ainda. Eu sei que se for pra ser, tá escrito lá em cima. Papai do céu tá preparando algo incrível pra nós. E cabe a nós desse lado aqui, apesar da dificuldade, não desistir. Seguir forma e com o objetivo. E torcer pra que tenhamos mais uma nova chance. E essa chance, assim, pessoal, se transforme em um belo growzinho. Eu tentei tudo, tudo, tudo. Tenho o meu melhor aqui, pessoal, em todos os aspectos. Vocês viram que eu fui doente trabalhar. Enfim, não foi o suficiente ainda. Vamos torcer pra que tenhamos uma nova oportunidade, pessoal. Mas que fica um buraco no coração, isso fica, viu? Vamos dar uma atualizada na galera aqui. Olha a revoada. Faz tempo que a gente não via? Alô, coisa linda. Ai, gente. Tô nem acreditando, sabia? Mas faz parte da criação, não tem jeito. Olha aí a bicharada como tá bonita aqui, ó. Eles estão querendo cavar um lado, que vocês estão vendo ali, ó. Um buraquinho cavado. Olha os perus como tão majestosos, olha. Olha aí a cor dele, como que tá bem bonita. As gensaiadas. Vai ter nas asangolas correndo. Eita, eita. Vamos ver como que tá o nosso toque de ração. Pra ver se precisa fazer alguma coisa. Ó, o pavãozão. Todo majestoso também aqui na portinha. Posso entrar, rapaz? Esses últimos dias tem chovido bastante. Olha como que tá as coisas por aqui. Vamos ver se tem bastante aqui. Ou se já tá na hora de fazer. Ainda tem um pouquinho. Então dá pra a gente acabar primeiro essa daqui. Porque senão a gente joga a ração nova aqui. E a ração nova vai ficar por cima dessa. E essa daqui vai sempre ficar lá no fundo. Olha os emulsos se aproveitando do tamanho. É sempre a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos lá, todo mundo. Vem. Vamos lá, vamos lá. Tchê, tchê, tchê. Olha, quase que eu escorreguei ali. Tô olhando aqui a bicharada comer, pessoal. Tentando esquecer. Mas sempre vem na mente, sabe? A gente fica tentando imaginar o porquê. O que que eu poderia ter feito de diferente pra não ter chegado nisso que nós acabamos de vivenciar. E, sinceramente, talvez ter ajudado ele a nascer antes. Ficou muito tempo na casca. Não sei se só isso seria o suficiente. Olha quem tá aqui já. Os gancinhos chegando aqui perto. A talismã. Eita, talismã. Daqui a pouco, tu vai descer pra uma baia, hein, mocinho? A bocazinha chegando todo do jeitinho que o filhão é dela. E o filhão aqui do Golias, bravo. Ah, eu nasci. Eu nasci. Eu amanheci hoje programado pra pegar minhoquinha. Sabe? Uma empolgação tão grande como se um balde de água fria. O que foi? Você quer me dizer alguma coisa? Diga. Fala. 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 Como eu vou falar se eu não falo? Ó, onde que ele tá cantando ali atrás. E ele tá no modo ataque on, viu, pessoal? Ele já deu umas esporadas aqui na minha perna. Ó, o polegarzinho tá ali atrás. Ó, o cantinho dele é bem fininho, né? O outro tá ali atrás também. Aqui tá tudo certinho. A Frozen tá ali. O Simba tá ali atrás pra beber água no bebedourozinho. e esse daqui tá majestade, hein? Olha que lindo que ele tá. Ó, ela também. Uma fofinha, né? Formatinho de coração. E 50 centavos de glugu pra gente fechar com chave de ouro. Ah, e ó, o Toulouse do Gustavo tá ali. Ó, aí, ó. Tá vendo? Tem que criar uma flecha do nada. Ele espera a gente virar. Eu, hein? Deixa eu sair daqui. Se não, esse galo não vai furar a bola. Então, melhor, essa bola já tá furada. E tudo indica que foi ele que fez essa proeza. Pronto. Vamos tratar da bicharada aqui de baixo, pessoal. Os pintinhos, os gansos, esse casal de cisne aqui. E daqui a pouco a gente vai lá pegar o ganso canadense pra mudar de baia. Ó, esse pequeno pimpolho aqui. Eu vou usar a ação que eu tinha feito pro grãozinho, pessoal. Pra esses pintinhos aqui. Pelo menos eles vão crescer bem forte. Deixa eu colocar aqui pra eles, ó. Pip, 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 pip. E tudo já tá ali, ó. Querendo entrar. Olha como que tão bonitos. Tão bem grandões. Deixa a gente ver, mocinha. Eu ia soltar hoje, mas, poxa, tá bem lama. Choveu bastante a noite toda. Então não dá pra soltar, não. Olha ali. Só esse mais escurinho aparentemente é macho. O resto tá tudo fêmea. E olha que bonitinho, pessoal. Essa coloração. Meio que um camurcinha, né? Vamos ver aqui na luz. Calma, mocinha. Olha que princesinha. Fêmea mesmo, né? Olha lá, que bonitinha. Vai lá. Com o seu bondizinho. Olha lá, fêmea. Bem bonitinhos mesmo. Vamos deixar eles aqui agora se alimentando, puxando o papinho e vamos ver aqui ao lado. Eita! Como que tá formoso esse moço. Ó, pessoal, aqui vamos ter que dar um bom jeito, viu? Olha só. Tá desperdiçando muita ração. Eu vou colocar aquele comedouro pequenininho aqui. Cadê a Mary? Ei, meu papagainho. Ei, meu papagainha. Vem cá, vem. Pula. Pula. Mary, você sabe voar, Mary? Vem cá, vem. Pula. Um, dois, três e... Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se tá abrindo aqui. Ela vem. Pronto. Aqui fica melhor. Vem. Vem. Ela deve tá pensando. É só esticar o braço também. Vem cá. Ai. Tudo que ela queria. Vamos me ajudar a limpar esse viveiro ali? Sobe aqui, ó. Sobe aí. Pronto. Vamos lá me ajudar então, Mary. Vamos lá, porque esses danadinhos aqui tão fazendo bagunça no chão, ó. Vocês são bagunceirinhos, aí? Vai lá dar um rolê lá fora, vocês. Vamos. Ó, traçando milho, pessoal. Aqui, ó. Tá brotando. Vai lá no corredorzinho, vai. Ó, eu acho que aquela feirinha que a gente acabou de ver, ela depois vai ficar igual à Vitória. Bom, pessoal. Esse daqui, então, não tem jeito. Vamos tirar daqui. Eita, olha. Vocês estão vendo, pessoal? Uma largata de fogo. Ela tá morta? Tá. Ah, senão eu ia levar ela lá pra vegetação lá fora. Bom, é isso. Vamos dar uma raspada nisso aqui agora. Pronto. Dei uma geralzinha. Troquei o comedouro. Coloquei aquele ali agora que tem a gradezinha. Olha só, pessoal. Vamos ver se vai resolver. Esse daqui é aquele comedouro que você encontra na Peja Cereais, viu? e coloquei um suporte aqui embaixo. Aqui nesse ninho, pessoal, esse ovo aqui já tá velho. Eu vou tirar ele daqui e provavelmente vamos ver se elas fazem uma nova postura nos próximos dias. Vamos entrando aqui nesse outro viveirinho? Por quê? Olha o que nós temos ali, pessoal. Uma nova postura. De novo fora do ninho. Vamos colocar esse ovinho aqui junto com outro. Olha aí, ó. Dois ovinhos. Mas, por enquanto, é só isso. Deixa eu tirar esse potinho daqui porque esse potinho daqui não tá certo. Só tá ciscando e fazendo bagunça também. Agora vamos trazer a família buscar pé de volta aqui pro viveirinho deles. Porque senão eles vão ciscar o corredor todo. Olha só. Já estão ciscando aqui, ó. Espera, espera, espera. Passa pra lá, passa pra lá. Vai lá, piratinha. Vai lá, Vitória. Bora. Bora. Agora eles estão mansinhos. Olha, me querendo brigar com a minha mão. Vai, Vitória. Bora, 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 bora. Aí, piratinha. Vai que você sabe o caminho da roça. Pode entrar aí agora, todo mundo. Entra. Não acredito que eles não entraram. A Mary, eu ia limpar junto com ela, só que ela ficou assustadinha aí eu trouxe ela de volta pra cá. Olha o Nickzinho ali como que ele tá. Ei, Nick. E aí, princesa? Ó o Floquinho tirando o cochilinho ali atrás. E o Bartolomeuzão tá aqui em cima de boa. Os agapornizinhos. Ó. Olha lá, olha lá, pessoal. Olha lá. Olha lá. Olha o que é grande. Ó o tio, aprontando. Isso daí é comportamento reprodutivo, tá vendo? O macho cuida da fêmea. O tio é, sempre foi e sempre será um cavaleiro. Né, rapazinho? Lindo de ver você cuidando da sua namorida. Bom, vamos deixar eles ali. Daqui a pouco eles vão entrar. Vamos ver como que estão as coisas por aqui. E aí, Dengoso? Teve uma boa noite. Sona, rapaz? Tranquilão? Vem. Vem cá. Sobe aqui, ó. Suburnada. Ó a nossa vegetação desse lado, como tá bonita. Terramicina. Aqui, ó. Tem chovido bastante, mas essa área continua sequinha. E aqui, pessoal, é onde nós iremos colocar os paisões misteriosos. Tô vendo um dia pra ir buscar, tá bom? Logo, logo vocês saberão com certeza. Gente, olha só que legal. Andei fazendo uma pesquisa aqui e na literatura você encontra casais de turacos leucotes que já se reproduziram com menos de um ano de idade. Dá pra acreditar nisso? É um bichinho bem precoce. Via de regra são dois anos, mas já aconteceu. Vai acontecer com você também? Você quer entrar pro Guinness Books? Vamos lá. Deixa eu colocar um ninho. Se fala pra sua namorida botar agora, ela tá olhando ali pra mim. gente, a Mary tá rumo em crenca com os agapones aqui, ó. Tá escutando? Esse barulho é ela com os agapones. Sobe aí. Que susto, achei que ele ia pular na minha cabeça. Eu vou comprar a banana mais tarde pra vocês, tá bom? A venda não abriu ainda, tá muito cedo. Olha esses detalhes, gente. É muito perfeitinho, não é? E ela aos pouquinhos, ó, tá querendo se aproximar também. Oxe, vocês não passaram pra dentro ainda? Tão querendo arrumar a confusão com o galo vizinho? Pronto, vamos, que agora vai dar certo. Agora vamos tentar pro outro lado. Aí, ó. Ah, Vitória. Vem aqui, piratinho. Deixa eu pegar o piratinho aqui. Pronto. Agora você também, Vitória. Vai, Vitória. Pronto, vai. Gente, a largata acordou. Nossa senhora. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Vamos levar ela pra um lugar seguro. Será que essa daqui virou uma borboleta bonita? Eita. Pega a largata. Vem aqui, senão o terrinho vai te comer, largata. Calma aí, pessoal. Tô tentando pegar ela com bastante cuidado. Ah, ela não tá colaborando. E, gente, eu vou ter que pegar ela com isso aqui. Isso aqui vai ser melhor de pegar. Porque aí vai ter um apoiozinho e a gente consegue deixar ela num lugar seguro. Porque aqui pode acontecer da galinha pegar ela ou ela também queimar, né? A galinha. Olha só. Será que é daquela que queima? Eu que não vou pôr o dedo aqui pra saber. Vou colocar ela num lugar onde tem bastante vegetação e ela vai poder seguir a vida dela. Ó. Aqui atrás, pessoal, ela consegue ter bastante verdinho. Vou deixar ela aqui, ó. Pronto. Aí, dali, ela segue o rumo da vida dela. Mas olha que medo. Bom, por aqui tudo certinho. Já demos uma geral também no viveiro. Olha ele vindo aqui por outro ângulo agora. Vamos fazer um carinho também neles, senão ele fica firme, né, rapaz? Fica nada. Ele quer arrancar o dedo fora. Vamos agora, pessoal, pegar os canadenses e levar pra baia que nós predestinamos a uns bocado de dias atrás. Vou entrar por aqui nesse viveiro agora. Puxar aqui a tramelinha. Pronto. Conseguimos entrar. Cadê ele? Pra vir me atacar. Agora que é pra ele vir me atacar? Pé. Agora ele não vem. Dá pra entender isso, pessoal? Dá pra entender uma coisinha dessa? Ó a fêmea aqui, sabe que a gente consegue pegar ela? Vamos lá, mocinha. Ó, pessoal, consegui pegar a fêmea. Pera, 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 pera. Chegou. Chegou pronto. Eita. Ela se escondeu aqui dentro. É, eles no geral não gostam de ser tocado. Mas, ó, ela acabou deitando ali. Deixa eu tirar isso daqui daqui. E agora vamos lá buscar o machinho. Daqui a pouco eles vão ficando mais tranquilo aqui, pessoal. Eu vou dar um jeito de tampar esse buraquinho ali, ó, porque senão eles vão fazer bagunça. Ó, pessoal, vem aqui pegar o machinho agora. E isso aqui tava me estranhando na cabeça dele. Vocês tão vendo só? Aí eu tô vendo se tem algum ferimento, alguma coisa aqui. Se não tiver ferimento nem nada, o que que pode ser? Olha aqui, ó. Porque na hora que eu fui pegar ele, o Seriops veio aqui pra cima e eu percebi que ele tava com medo do Seriops. Então, é um alerta. Mas aparentemente aqui, ó, eu dei uma boa olhada e não tem nenhum ferimento. Graças a Deus. Menos mal. Vamos levar ele pra lá. Estranhei demais, viu, pessoal? Aí eu olhei cada cantinho e graças a Deus não era nada. Só tinha bastante terra mesmo e o comportamento do Seriops ali me levantou um alerta. Provavelmente ele tava correndo atrás dele, mas olha só. Dei uma boa lavada aqui. Vamos ver depois que secar se vai ficar com as peninhas tudo no lugar. Vamos levar ele lá pra amada dele porque ela deve estar aguardando ele. Bora lá? Pronto, vamos pôr esse mocinho aqui. Olha aí o tamanho das asas. Já chegou carimbando tudo. Opa, opa. Entra aí no lago pra você tomar um banhão? Pra você se arrumar? Cadê a fêmea ainda? Tá aqui dentro. E aí, você já vai botar um ovo? Esse namorido já tá aí, ó. Ó, pessoal. Eu achei que eu ia soltar, eles iam começar a pastar. Mas querendo ou não, eles não gostam de ser tocado, né? Olha, soltando um monte de penugenzinho. Aí eles ficam um pouquinho assustadinhos. Bom, daqui a pouco a fêmea vai ver que o macho tá aqui fora e ela vai querer sair também. Vamos agora fazer o quê, pessoal? Eu vou quebrar tijolinho, tem alguns ali, pra tampar essa baia aqui. Ah, a vocalização dele. Olha ele chamando. Vamos ver se a fêmea ela saiu. Ele chamou ela ali, mas ela não saiu não. Olha lá, a vocalização, pessoal. Olha o seriopse, vocalizando lá. Também escutou? como que ficou desse lado aqui? Esse lado aqui deu muito certo. Não, dá pra ver que tá drenando. Olha lá, ó. Olha o tanto que tá drenando. Mas, é muita água, porque tá chovendo bastante e aqui minava água com força. Ainda mina. Ó, tô aqui preparando os tijolinhos pra gente tampar aquela valinha. Qual que é o esquema, pessoal, que eu peguei pra quebrar o tijolo somente pra deixar ele assim, ó. Com esse aspecto, tá vendo? Pra água passar por debaixo. Se bater com o martelo reto de assim, ó, já era. Ele quebra na hora. Então, o que tem que fazer? Deixar ele de assim, ó, e começar por esse meio aqui, ó. Então, a gente vai fazendo assim. Ó, depois que chegar aqui embaixo, maravilha, fizemos um corte. já que a gente bate nessa parte aqui, ó. Aí quebra de um lado, depois vem aqui e quebra do outro. Aí, ó, fica exatamente assim. Mas pra conseguir fazer isso, meu Deus do céu, eu perdi muito tijolo. Mas é isso, eu vou cortar todos aqui e a gente já tampa aquela valinha lá também ainda outra. Pronto, cortei aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Vamos ver se vai ser o suficiente pra gente, ó, colocar ali. Bora pôr a mão na massa, ou melhor, no bloco. Pronto, pessoal, ficou cobertinho assim, ó. Agora, se de repente a gente colocar alguma ave aqui, não vai correr risco delas ficarem cavando esse buraco aqui, porque elas, com certeza, iriam fazer a maior bagunça. Coloquei até lá, maravilha, olha só. Ah, ali, ó, saíram da toca. Olha só o tamanho do macho, pessoal, esse macho, ele é muito grandão, né? Olha que bonitão que ele é. E a feminha tá ali pastando também, ó, pastando e querendo cavar buraco, tá vendo? Como foi bom a gente ter colocado o bloco ali também. Enquanto tava aqui trabalhando, Raulzão tava aqui, ó, fazendo bagunça, a Letícia chegando ali também. Ó, 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 meu Deus do céu. Isso aí já é uma vitória, né, pessoal? Lembra, eles nem chegavam perto um do outro. Agora tá aí todo carinhoso, um cu. Ó, a feminha já tá mais tranquila, tá arrumando as peninhas dela. Daqui a pouco eles nadam ali e já era, fica tudo tranquilinho. E as plantinhas, ó, por enquanto estão vivas. Finalmente, mudamos novamente os nossos gansos canadenses pra cá. Confesso pra vocês que tô com um buraco gigantesco aqui no coração, não é o fim que nós queríamos pro nosso filhotinho de grow. Mas, pessoal, temos um ovinho lá, vamos torcer pra que esse ovinho seja tudo diferente, ele cresça e vira, ó, um growzão bonitão desse jeito. Família, vou ficando por aqui. Obrigado por terem acompanhado. Beijão, abraço apertado, fiquem com o nosso bom Deus e, ó, até qualquer hora, viu? Tchau!